Tem que cantar! Não! Tô filmando! Alguém faz a novela, enquanto a gente faz a música. Vai, Evelyn! Vai, Evelyn! Finge que você vai matar alguém! Vai! 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 Agora filmou a gente tocando! Filmou a gente! Agora filmou ela matando, né? Ai! Eu não tô entendendo isso! Não mesmo! Você vai matar! Quando eu faço... Você mata, entendeu? Como é que eu vou ficar os dois juntos? Eu sou a câmera! Mata a câmera! Vai! Calma! Filma ela primeiro assim, ó! Vai! Tá! Vai! Não! Vai! Vai matar alguém para vir! Agora a gente! Ah! Deu errado! Deu errado! Falhou! De novo, vai! Filma ela! Tá! Vai! Vai! Agora você mata! Você matou! Como matou? Você! Como matou? Como assim? Eu sou a música! Não tem nada a ver com isso! Eu sou a câmera! Eu tenho menos ainda! Dá o seu vizinho! Dá o seu vizinho! Dá o seu vizinho! Tinha!